Vamos sempre em frente. Que beleza. Bom, depois dessa apresentação toda, vamos ter que escutar mais uma música, né? É que essa música que a gente vai tocar agora quase que acabou a banda, né? A de antes iniciou e essa quase acabou. Porque a música é uma polca, né? E a polca, aqui no Rio Grande do Sul, normalmente os músicos escrevem e tocam ela em três por quatro. E aí, mas eu e o Júlio começamos a compor essa música, a música é dos quatro. E aí o Júlio começou a escrever ela em quatro por quatro. E aí deu briga feia, deu facão e tudo. Mas resultou na música. Então vamos escutar, né? E o nome da música é Polca em Fora. Vamos lá. A música é Polca em Fora. 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 E vai formatando o projeto que eu acho que ainda falta justamente a finalização, né? o nome do disco, 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 e a música é Polca em Fora. Que é sagrado Desde que começou o quarteto há 12 anos Que a gente se reúne toda quarta-feira de manhã E claro, às vezes não é possível Mas tentamos E é muito legal Porque às vezes eu tenho uma ideia Chego no ensaio E mostro a ideia Dali a pouco o outro mostra E vai juntando Às vezes aquela ideia que alguém tem Já cai, já não existe mais Já vem outra Então tem composições Nos dois discos tem composições O Arendt, o Luciano O Luciano e o Júlio O Júlio e eu Raramente é uma composição de um só A gente faz uma mescla Isso é o grupo, né? Que bom Bom pessoal, estamos chegando ao fim do programa Queria agradecer imensamente A presença de vocês aqui Aqui no Galpão Nativo Obrigado pela oportunidade Por estarem aqui Obrigado ao Galpão Nativo TVE, todo mundo Obrigado por nos receber Assim, desses braços abertos Essa TV maravilhosa Obrigado mesmo Beleza E agora vamos tocar uma música Composição dos quatro Galope do Guará A gente encerra o programa Com mais uma música do quarteto E já marcamos um novo encontro No Galpão Nativo Aqui na TVE Na semana que vem A TVE A TV Pública Do Rio Grande do Sul Até a volta A TVE A TVE E aí 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 E aí